O Smith é um excelente equipamento de musculação, porém poucas pessoas sabem utilizar todo o potencial desse equipamento. Nesse vídeo eu vou ensinar algumas variações de exercício para você aproveitar ainda mais e ter mais opções de exercício utilizando esse aparelho. Vamos lá? Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Espero que tenha gostado dessas dicas. Fique atento, assine o canal, pois semanalmente eu posto dicas de exercícios relacionados ao emagrecimento. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Olha o quadradinho do foco ali, ó. Uh, uh... Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.